As vésperas do início das águas abertas dos Jogos Pan-Americanos e dois dias antes do início da natação, começa na terça-feira, a gente faz aqui um pré-competição para você tomar conhecimento do que vem por aí, até mesmo entender os processos competitivos que acontecerão nos próximos dias. Neste domingo, a prova de águas abertas, uma prova que desperta até um certo interesse para o Brasil, porque a modalidade que entrou nos Jogos Pan-Americanos desde o Rio de Janeiro em 2007, nós vamos para a quarta edição da modalidade nos Jogos, e o Brasil nunca ganhou uma medalha de ouro. Brasil que, no último edição, inclusive, nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e Toronto, ficamos de fora até mesmo do pódio. No masculino, a gente não ganha medalha desde a edição inaugural com o Alonso Cabo, que foi medalha de bronze no Rio, em 2007. As meninas, nós conseguimos duas de prata com o Poliano Ekimoto em 2007 e 2011. Eu tenho certeza que, talvez, agora, a gente vai com tudo para cima de ganhar essa medalha de ouro. E vai ser uma prova em condições distintas das disputadas até hoje. A primeira delas é a temperatura da água. A prova vai ser uma disputa de um lago, uma chamada Laguna Abujama. É um lago que até tem um formato quase que um meio L, ou um pouco mais de um L, onde já foi, inclusive, disputada várias competições de esqui aquático. Até um campeonato mundial juvenil já foi disputado por lá. Água fria, temperatura entre 18 e 19 graus. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos ter a disputa dos Jogos Pan-Americanos com trajes. E os trajes em águas abertas, quer dizer, dificuldade de mobilidade, né? Os trajes vêm até em cima, os trajes são mais pesados. Então, os atletas até sentem um pouquinho mais. É diferente, não é a mesma coisa. Prova feminina começa às 9 da manhã, a masculina por volta das 14 horas, no horário local. Lima está sempre 2 horas à nossa frente. A temperatura nesses últimos dias, 16, 17 graus. Até uma previsão de sol para esse final de semana, mas a temperatura, a água não muda muito, não. 18, 19 graus é a temperatura que deve se esperar para isso. E com a Ana Marcela já classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o time que participa da prova do Pan-Americano é o mesmo que disputou as provas de 10 quilômetros no Campeonato Mundial em Guanju. Até um bom teste para os garotos, o Vitor Colonese e o Alain do Carmo, que vão ter que brigar por uma vaga no próximo ano perante muitos desses nadadores que estarão aí. Entre equatorianos, venezuelanos e outros nadadores que buscarão pelas vagas das Américas. Porque somente uma vaga é das Américas, fora as outras 10 que serão oferecidas na seletiva do próximo ano. em Fukuoka, em Tóquio, em Fukuoka, no Japão, que é onde vai ser a seletiva para as 15 últimas vagas referentes para completar os 25 que nadarão a prova olímpica dos 10 quilômetros. Aliás, são 14, porque uma vai ser do Japão. Então são 5 nadadores, um de cada continente, mais os 9 primeiros colocados da prova masculina na seletiva do próximo ano. Então muitos desses atletas estarão nessa disputa e para nós, brasileiros, vai ser importante nos homens ver esses adversários nessa disputa que acontece neste domingo. Falando da natação, a competição começa na terça-feira, eliminatórias sempre em final da manhã, por volta da 1 da tarde, horário de Brasília, e 10 da noite às finais, horário de Brasília. O Sport TV transmite todas as etapas, os 5 dias de competição. Lembrando que os Jogos Pan-Americanos têm final A e B, ou seja, eliminatórias pela manhã, os 8 melhores tempos classificados para a final A e o do nono, o décimo sexto, classificados para a final B. A competição tem uma boa quantidade de atletas e até é importante que se diga que quando se faz uma previsão, o Brasil gosta muito de ganhar medalha, por exemplo, a última campanha de Pan-Americana, que foi em Toronto, 2015, foi o nosso recorde no total de medalhas. Foram 26 medalhas e nós repetimos o mesmo número de ouros em relação às duas últimas campanhas, ou seja, há três Jogos Pan-Americanos consecutivos que o Brasil ganha 10 medalhas de ouro. Esse ano nós tivemos um incremento de quatro provas, porque entraram os 800 metros na do livre masculino, os 1.500 metros na do livre feminino, e os dois revezamentos mistos, o 4 por 100 livre e o 4 por 100 metros. Então são quatro mais oportunidades para o Brasil aumentar o número de ouros, que ele está aí numa disputa para tentar, inclusive, melhorar a sua campanha em relação à campanha geral. Natação tem sido sempre o carro-chefe, o esporte que tem mais contribuído por medalhas, e tenho certeza que o COBE tem a expectativa de que isso se verifique a partir de terça-feira. Eu até acho que o Brasil vai ganhar mais do que 10 medalhas de ouro, eu não gosto de fazer exatamente qual é as provas que vão acontecer, mas eu acho que o Brasil tem grandes condições de superar esse recorde de 10 medalhas de ouro, que é o nosso recorde já repetido três vezes consecutivos. Uma das coisas que eu acho muito importante que se diga, e isso é um esclarecimento que até muita gente está dizendo que a seleção americana que está indo para esses jogos pan-americanos é a seleção C. Isso não está nem próximo da realidade. Isso não está nem próximo da realidade. Eu explico. A seleção americana, que foi apurada no ano passado, foi uma combinação do campeonato americano do Pan-Pacífico. Os melhores resultados da seleção americana e do Pan-Pacífico formaram a seleção que foi para o Mundial de Guanju. Depois, os atletas elegíveis foram para as universidades e o contexto para os jogos pan-americanos. Aí você tem um Nathan Adrian, por exemplo, que estava no revezamento do Mundial de Guanju e vai estar no Pan-Americano. Você tem o Michael Chadwick, tem a Lia Newell, a Hayley Anderson. São quatro nadadores que estavam no time do Mundial que vão estar no Pan-Americano. Não pode ser a seleção C. Outra coisa, o time americano tem oito, oito atletas medalhistas olímpicos. Oito. Isso é muito forte. É um time muito forte. Não caiam nessa que a seleção C que não é. É uma seleção muito forte. Aliás, a natação americana, ela acaba se caracterizando por dados e números muito impressionantes. No último Pan-Americano, por exemplo, em 2015, a equipe de Toronto, seis atletas, daqueles pouco mais de 30 nadadores que estiveram em Toronto, foram parar no time olímpico do Rio 2016. Não despreze o time americano achando que essa é uma seleção fraca, uma seleção C, que não é. É um time muito forte. E Nathan Adrian, com certeza, é a maior estrela de toda a seleção americana e mais, de todos os Jogos Pan-americanos. Nós estamos falando de um cara que tem oito medalhas olímpicas, cinco medalhas de ouro. O Brasil vai com 34 nadadores. Nós tínhamos 35 nadadores convocados. O primeiro corte foi o do Gabriel, que testou positivo, foi substituído pelo Leonardo de Deus, que vai tentar um título inédito de tricampeão da prova dos 200 metros do Nado Borboleta. Na história do Pan-Americano, dois atletas apenas conseguiram ser tricampeão nos Jogos Pan-americanos. O Fernando Scherer, nos 50 Líbia. Joane Mallard, do Canadá, nos 200 Medley. Agora é a chance para o Léo de Deus tentar isso nos 200 Borboleta. O Brasil ainda perdeu mais um nadador essa semana, na véspera da viagem. Maria Luísa Pessanha teve uma pequena fissura no punho e impossibilitada de fazer parte da delegação, até estar com um gesso até o ombro, uma pena, porque seria grande oportunidade da carreira dela. Ela estava inscrita em três provas, os 100 costas, os 200 costas e os 200 Borboleta. Vai haver um reagimentamento de posicionamento de nadadoras. Fernanda Goejo deve nadar uma prova dos 100 metros de nada de costas para completar. Enfim, mas o Brasil vai desfalcado e vai com 34 nadadoras. É a segunda maior delegação em toda a natação do Pan. O balizamento só deve sair, provavelmente, no final de domingo ou ainda na segunda-feira, com a execução do Congresso Técnico. As informações que têm vindo do Pan-Americano tem sido um pouco difícil, até o site oficial, que é gerido por uma das grandes empresas da informática esportiva do mundo, que é a Atos, que é até patrocinadora oficial top dos Jogos Olímpicos, do Comitê Olímpico Internacional, não tem fornecido informações adequadas durante todos esses jogos até aqui. Realmente tem sido bem difícil pescar informação. E vai ser difícil colocar no ar essa informação para vocês. Eu acho que o Brasil tem grandes condições, como eu disse, de superar as 10 medalhas. Reconheço a força do time americano, como também reconheço a fragilidade do time canadense. O time canadense talvez seja um dos mais fracos já enviados para os Jogos Pan-Americanos. Os adversários, eu não vejo nenhuma outra equipe com equipes ou times que possam afrontar a natação brasileira. Mas muitos tiram medalhas do Brasil. A Argentina, com Delfina Pignatiel, tira as medalhas nas provas de fundo. E aí tem mexicanas, tem equatorianas, tem colombianas, até nadadora de Bahamas, a jamaicana que nada peito, enfim. Várias nadadoras, principalmente mulheres, os homens nem tanto. Quase nenhum homem, por acaso. Os homens, os adversários do Brasil, são os americanos. Mas a grande aniversária das mulheres está pulverizada por vários países. E aí o Brasil tem que ter muito cuidado. Não pode ficar fora das finais, tem que nadar forte nas eliminatórias para garantir a vaga nas finais e aí brigar por medalhas. O Brasil vai em busca de conquistar uma sequência dos revezamentos masculinos. No último revezamento masculino nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, nós vencemos as três provas. E eu acho que, de novo, mais uma vez temos chance para isso, maior dificuldade, provavelmente, no 4% em neve. Como sempre tem sido. Com relação às meninas, nós nunca fomos campeões das provas de revezamento. Até para ser mais preciso, na história dos Jogos Pan-Americanos, tirando as medalhas que nos foram caçadas da Rebeca Guzmão, das vitórias do Rio 2007, nos 56 metros, na do Livre, a única vez que o Brasil conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos foi a Etienne Medeiros, nos 100 costas. E ela nada essa prova novamente. É uma prova que é difícil, não é uma prova fácil. Ela não tem conseguido nadar abaixo do minuto. e se ela não conseguir fazer isso, ela não ganha a prova de novo. Mas ela fez um 0-0-60, me parece, no Troféu Brasil. Eu acredito que se acertar a velocidade, se está trabalhando para isso, a gente vai conseguir um bom resultado. A Etienne que nada as provas de 50 livros, sem costas, mais o revezamento. E o Brasil vai em cima, quem sabe, de ter mais uma medalha de ouro nas provas femininas, que é algo que aconteceu pela primeira vez em Toronto 2015. E agora, quem sabe, por que não brigar pelo bicampeonato? O campeonato, os Jogos Panamericanos, eu sou um cara que nunca me eximo de dizer isso, sou um apaixonado pela competição, acho uma competição sensacional, gosto demais da competição, acredito que deva ser uma grande competição, e até sempre digo, não existe competição forte, competição fraca, o que existe é o nadador que faz a competição forte e o nadador que faz a competição fraca. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai nadar para fazer essa competição muito forte e grandes resultados. tempos é o que classifica o nosso esporte, tempos é o que eleva o nível da nossa natação e é o que vai fazer essa competição ser bastante especial. Enquanto com sua audiência, estaremos juntos a partir de terça-feira, eliminatórias e finais no Esporte TV. A gente se vê. Até lá. Tchau.